Aplausos 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 Abre! 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 Opa! O Guilherme! Tira! Abre! 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 Vai! 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 Isso! Abre! Vamos! Tira, tira, vai, vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai, 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 vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. É assim, vem! Calma que é quem tem pastão oval Ele tá pegando 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 aqui, ó Olha a lookinha Vira, vira Olha a lookinha Vou pegar a bola de pragui Vai! Calma! Vai! Calma! 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 Aplausos 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 Vai, 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 vai. Boa. Vai, vai. Pra cima. Boa. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Se jogou aí. Vai, Cadu. Vai pra cima. Roba. 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 Pago deles, aquele chapaço. Meu Deus, que boa. Tira, tira. Não pega. Não pega. Vai, Cadu. Junta o arco para o nosso galerão. Ele não tem medo de jogar na disposição. Joga. Como é? Vai, Cadu. 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 Vai pra frente, pra frente, ladrão, ladrão, vai! Vai pra cima, tem dó não! Vai pra cima, tem dó não! Vá pra cima, tem dó não, não, não! Tira, 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 vai pra cima Tira, 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 tira Tira, 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 t Obrigado! Se beber depois, o som não fica bom. Obrigado! A Bíblia! A Bíblia! A Bíblia! Vai jogar! Ei! Vem lá, Lúcia! Vem lá! 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 Lucas, para aí mesmo Lucas, para aí 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 Lucas, para aí